Deixe a tua glória Deixe a tua glória Encher este lugar Deixe o céu Descer sobre nós O som da chuva Eu já posso ouvir E com ela vem O dobro de Deus Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Abundantemente, sem cessar Teu povo espera o derramar Da chuva, da chuva Da chuva, da chuva Deixa a tua glória Encher este lugar Vamos ficar em pé Vamos adorar ao Senhor O som da chuva O som da chuva Eu já posso ouvir E com ela vem E com ela vem O dobro de Deus Deus Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor A dor de mentir Abundantemente, sem cessar Teu povo espera o derramar Da chuva, da chuva Da chuva, da chuva Da chuva, da chuva Declare Chuva de poder Chuva de unção Chuva de bênção Chuva de louvor Chuva de cura Chuva de glória Chuva de vitória Derrama, Senhor A chuva, a chuva A chuva, a chuva A chuva, a chuva Chuva de poder Chuva de poder Chuva de unção Chuva de bênção Chuva de louvor Chuva de cura Chuva de glória Chuva de vitória Derrama, Senhor A chuva A chuva A chuva Derrama sobre nós A chuva Vem derramar Vem derramar Vem derramar sobre nós A chuva, Senhor Derrama Sobre o Brasil Sobre São Paulo Derrama sobre as famílias Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Senhor O Senhor O Senhor O... O resultado O Yasir Inyecê Services! Tchau!